Vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho. O desemprego caiu nos últimos meses no Brasil, mas os números ainda são preocupantes. Mais de 13 milhões de pessoas estão sem trabalho no país. E o fim de ano pode ser a chance de muita gente voltar a trabalhar. Em Sorocaba, o comércio já começou a contratação para as festas. E a qualificação pode ser o passo para a nova chance. Candidato e empregador frente a frente. Tudo ótimo, deixa eu dar uma olhadinha no seu currículo. No feirão do emprego, conhecer as empresas é a esperança de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. A Daniela tem experiência na área de cosméticos e saiu com a entrevista agendada. Eles ficaram de conversar comigo daqui a pouco para ver se eu consigo a vaga. No meio dessa multidão de quase 400 candidatos, encontramos a Luciana e o José Adilson. Ela parou de trabalhar há seis anos, mas tem experiência em administração. Ele perdeu o emprego no ano passado por causa da crise, mas esta semana aprenderam como trabalhar no comércio. A oportunidade veio num programa gratuito de capacitação da Associação Comercial de Sorocaba, que promove o feirão do emprego. Daqui a pouco ela vai passar por aquela porta e vai fazer várias entrevistas de emprego, né? Como é que está o coração? Está bem assim, confiante. Uma das frases que foi falado aqui durante essa semana é que a motivação realiza sonhos. E foi o que aconteceu nessa semana. A gente está bem motivado, preparado aí para o mercado de trabalho. Eu vou buscar primeiramente as vagas que tenham alguma relação com a área administrativa, que é onde eu tenho um perfil, né? Mas o que eu aprendi nessa semana pode me deixar seguro para buscar outras vagas também. Este ano, 18 empresas ofereceram mais de 200 vagas de trabalho no feirão, a maioria efetiva. Quem não conseguiu participar desse feirão do emprego não precisa perder as esperanças de voltar ao mercado de trabalho. É que esse ano o setor de comércio deve oferecer mais de 2.200 vagas de trabalho temporário. É um aumento de 3% se comparado ao ano passado. Então ainda tem boas oportunidades aqui na Associação Comercial e também no posto de atendimento ao trabalhador. A economia está aquecendo novamente, gradativamente, pouco ainda, mas conseguimos sentir esses sinais. E geralmente nesse final de ano, como todos os finais de ano, há um aquecimento das vendas e o comércio precisa contratar temporários. Estou bem confiante, né? Falei com várias empresas, deixei meu currículo, aonde eu já tenho um pouco de experiência e vou ficar na guarda aí de um telefonema positivo. Vou sair daqui como empregado hoje, recolocado, com certeza. Estou bem otimista.